Portanto, seu presidente, solicito a anulação de todos esses atos regimentais ilegítimos, pois o projeto já se configura com vício formal. Essa é a questão de ordem. Finalizo, seu presidente, dizendo que, na verdade, o deputado Caio Nácio, ele cometeu uma série, uma série de atropelos ao regimento. Lamentavelmente, desconsiderou a vontade da comissão. E isso de maneira suprapartidária. Nos reunimos na quarta-feira pela manhã na busca de uma solução para grave e polêmico projeto de formar médicos, farmacêuticos, enfermeiros, veterinários à distância. Discutíamos com o Conselho Nacional de Educação a possibilidade dele, em seis meses, dizer, por exemplo, estatística, deontologia, talvez matérias dessa natureza pudessem ser oferecidas do ponto de vista do uso da tecnologia à distância. Mas ele, não quero crer, por motivos alheios, a educação brasileira tomou essa posição. Uma posição que lamentavelmente envergonha o parlamento brasileiro, que teve repercussão enorme da mídia nacional pela sua forma ofegante, que chegou para fazer uma reunião de poucos minutos na comissão de educação. Aquele colegiado, contraditório, suprapartidário, jamais trabalhou contrapassas. Sempre enfrentamos nossas divergências sobre escola sem partido, sobre piso salarial, o que fosse sempre de frente. Jamais contrapassas ou atropelos. Por isso, meu protesto e peço penhoradamente que essa questão de ordem seja acatada para que a anulação se dê e essa comissão possa discutir o assunto.